Pelo menos uma vez por ano, a Alice vai à ginecologista fazer os exames de rotina. A ginecologista é a médica que cuida da saúde íntima e reprodutora da mulher. Não é uma consulta agradável, mas é necessária. A gente não gosta de ir, mas é preciso, então acho que tem que ter essa confiança com o médico. Ela diz que prefere ser atendida por mulher. Pelo fato de não se sentir à vontade, porque é um exame constrangedor. Então, um homem não dá, a gente não vai se sentir à vontade. Então, eu opto só por mulher. Membra da Sociedade Goiana de Ginecologia, Rita de Castro explica que independente do médico ser homem ou mulher, é preciso ter uma relação de confiança com a paciente e criar um ambiente onde ela se sinta segura e respeitada. É importante que você explique por etapas o exame ginecológico. Você explicando tudo o que é explicado, você compreendendo a sequência, você se sente mais segura. Esta semana, um médico ginecologista foi preso, acusado de abusar das pacientes nos siames do Novo Horizonte. Ele não usava luvas e dizia que elas precisavam estar excitadas para fazer o exame. Isso não faz parte dos protocolos médicos. São usados, sim, materiais de proteção e descartáveis, para evitar o máximo de contato possível. Os aparelhos também facilitam o exame sem muitos toques, embora às vezes eles sejam necessários. Mas a paciente precisa saber o que está sendo feito e concordar. É direito da paciente, ao ser atendida por um médico, que ela seja acompanhada no momento do exame por uma profissional da área da saúde do sexo feminino, que pode ser uma técnica em enfermagem ou uma enfermeira. Agora, se ela preferir, pode trazer também alguém da família para ficar com ela o tempo todo. Ela pode, com certeza, se ela quer que a mãe esteja presente, se ela quer que a irmã esteja presente, a cunhada, uma amiga, o marido. Isso é extremamente importante. É direito da paciente. Sim. Todos os pacientes têm o direito de ter a presença de uma acompanhante na consulta médica. Assim como tem também pacientes que não querem uma pessoa na hora do exame físico. Ainda mais no exame ginecológico. Você pode, muito bem, não querer que alguém presencie o seu exame ginecológico. Mas é direito, sim. E, principalmente, para médicos, homens, seria uma segurança. É necessário. Não .